Essa é mais um que vem pra encarar os paredões do meu Brasil Eita, swing da pulseira Alô, Chico Corradão, BCM Produções As ovinhas tão evoluindo Elas já tão subindo de nível As ovinhas tão evoluindo Elas já tão subindo de nível Tá viciada nesse bagulho e já chegou no nível Vai, 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 danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai Vai novinha, vem novinha, vai novinha O que tu bebe que tu fica sonhadinha Vai novinha, vem novinha, vai novinha O que tu bebe que tu fica sonhadinha Tá viciada nesse bagulho e já chegou no nível Vai, 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 danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, senta na maldade Olha o swing da pulseira É pisadinha de luxo, macho velho Alô, Marcelo Lucas Bloquete, é diferente As aviões tão evoluindo Elas já tão subindo de nível As aviões tão evoluindo Elas já tão subindo de nível Tá viciada nesse bagulho e já chegou no nível Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai Vai, novinha, vem, novinha, vem, novinha O que tu bebe que tu fica sonhadinha Vai, novinha, vem, novinha, vai, novinha O que tu bebe que tu fica sonhadinha Pra vencer a dada, esse bagulho já chegou no nível raio Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade 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 Vai, vai, danadinha Lá que é pra cima, vai Alô, Carreta, Escrito, Toto e Noemi Juntem bem cirados com pisadinha de luxo Juntem bem cirados com pisadinha de luxo